Pets, a vida secreta dos bichos. Sabe aquela minha teoria de que todos os filmes da Pixar são os mesmos? Então a Pixar faz muito sucesso e aparentemente as outras produtoras querem copiar a Pixar. A Vida Secreta dos Bichos nada mais é do que uma versão de Procurando Nemo Fora do Mar. O cachorro lá vive uma vidinha perfeita, com sua dona, aparece um novo cachorro que o arremessa fora da zona de conforto, e ele precisa voltar pra casa. Não que a Vida Secreta dos Bichos não seja divertido, é, tem alguns personagens bons, outros nem tantos, mas é aquela mesma história que você já viu, 500 vezes. Vale a pena perder seu tempo com pets? Hum, sei lá. Tchau, tchau.